Fala galerinha, tudo bem? Vou apresentar pra você aqui uma panina de 1,5m Ela tem 1,5m por 60m de profundidade Essa aqui foi feita por uma grilha ultimaia Entendeu? Bem mais prático porque, galera Você pode colocar a espátula Você pode empurrar daqui pra frente E você vai pegar seu ancho, seu aluno Enfim, você chega mais aqui Fica feito no ferro liso, 6mm As grelhas são todas removíveis Caribox dessa aqui é no meio Esse aqui é o atiçador Aqui a grelha dos dois lados são o mesmo tamanho Aqui uma grelha de descanso E aqui uma grelha de descanso também Principalmente pra parilha Beleza? Qualquer dúvida Entra em contato com a gente Orçamento, pessoal Apenas no Whatsapp Entendeu? Aqui no Youtube eu não vou passar o preço Porque aqui 3 anos vocês estão vendo esse vídeo E vou estar querendo o mesmo preço que eu falar aqui pra vocês Então a ideia é divulgar o produto E mostrar pra vocês o nosso trabalho Tá bom? Sigam nós no Instagram, no Youtube e no Facebook MS Churrasqueiras Valeu, tchau!